Olá, sejam muito bem-vindos ao palco Point Life da Campus Pai. Sim, vocês estão vendo um céu azul na praia, eu tô no Recife. E no BuzzFeed a gente trabalha feliz, então não tem nada melhor do que trabalhar feliz direto da praia. Hoje eu falo extra, mas tem menos gente, você não sabia que eu tava na praia, né, Felipe? Não, maravilhoso, maravilhoso. Pois é, tô direto da praia, com um drink na mão. Para falar de eleições no ano que vem, totalmente dispensado. E tá tudo certo, mas olha só, falando sério agora. Hoje a nossa mesa tem menos gente do que na edição anterior da Campus Party, porque é um sábado. E no BuzzFeed a gente precisa prezar pela saúde mental da nossa equipe. O Felipe deu o azar de ser o plantonista da vez. Sorte, vai, é sorte. Já falou de carro da vacina e de Campus Party hoje, então, você é o sorteado para refletir comigo durante os próximos 20 minutos sobre o ano que vem. Tudo, tudo. Vamos que vamos. Você vai se apresentar, Felipe? Fala melhor sobre sua carreira, sobre quem você é. Bora. Meu nome é Felipe Germano. Eu sou jornalista já há uma décadazinha aí. Antes de trabalhar aqui com o Fefito no BuzzFeed, eu trabalhei como repórter em umas redações que minha super interessante. revista época, a revista época, que mais que eu já passei pela elástica. Então, assim, é isso. Eu sempre curti muito falar sobre comportamento e cultura pop. E aí, graças ao senhor, abriu a sua vaguinha no BuzzFeed, eu entrei feliz da vida. Porque é tudo que eu gosto, assim. Eu tenho muito dessa pegada de falar das coisas de um jeito bem simples. E falar com leveza de coisas sérias e com seriedade de coisas leves. E a gente fica nessa brincadeira de sempre, assim. Então, por isso que eu estou gostando tanto daqui. O Felipe é um dos nossos repórteres. A nossa equipe é bem diversa. Eu sei, você pode estar aí pensando, ai, dois machos falando sobre o BuzzFeed. Não. A gente tem uma equipe bem diversa. A gente tem quatro mulheres na equipe. A gente, inclusive, tem bastantes LGBTs e pessoas negras. Essa é uma preocupação. Os nossos cinco colunistas, duas delas são transexuais. Uma delas é drag queen, inclusive. Então, acho que é muito importante a gente manter um mix diverso. Queria saber se você já trabalhou num lugar tão diverso quanto o BuzzFeed. Não. De longe, não. E, na real, isso é um problema muito sério da imprensa no total. A gente vê a imprensa, em geral, as redações, elas são muito brancas e muito masculinas. Foi a primeira vez que eu estou trabalhando num lugar que ela é mais igual, tanto em questão racial quanto em questão de gênero. E fora que as pessoas são abertamente LGBT, sem nenhum tipo de amarra. Isso é uma coisa que a gente sente muito, dependendo da redação que você está. Às vezes você pensa duas vezes antes de falar como você se sente, qual é a sua orientação. E, putz, muito pelo contrário. BuzzFeed, acho que abraça isso. A gente tem até mais liberdade para falar dos assuntos. Tem bastante liberdade para falar de tudo. A gente consegue usar, inclusive, palavras como cu no título, se quiser. Graças a Deus! Não se choquem vocês aí. A gente só é pela vida, do jeito que a vida é. Sem eufemismos. Mas o BuzzFeed, não é? É, eu concordo. Sou dessa opinião também. Agora, olha só. O BuzzFeed tem um desafio pela frente no próximo ano. A gente vai ter um ano de eleição. E a gente sabe que o BuzzFeed não era um site muito político também. Mas, nesses últimos tempos, não tem como ser político nesse país, né? Com a gasolina do jeito que está. Com a bobagem, se a gente ouve direto da boca do presidente. E eu vejo você, Felipe. O que você acha que vai ser o direcionamento da gente e do país no ano que vem? Cara, eu acho que é isso, sim. A gente fala sobre política mesmo quando a gente está falando sobre carro de pamonha, né? Agora. Então, não tem como fugir disso. Ano que vem vai ser um ano caótico, acho que em todos os sentidos, né? A gente vai ter não só a eleição, a gente vai ter Copa do Mundo. Então, vai ser tiro, porrada e bomba de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Será que o brasileiro vai esquecer dos problemas por causa da Copa do Mundo? Ah, esse já é um post pra gente fazer em breve. Quando rolar a Copa do Mundo. Com toda certeza. Com toda certeza. E, assim, eu acho que, sinceramente, não sei nem se a gente consegue culpar nessa hora, assim, sabe? A gente tem vivido dois anos tão difíceis que eu acho que um mês aí, 20 dias de festa e de felicidade vão ser de bom tom, assim. Óbvio que a gente não pode esquecer pra sempre, não pode ignorar e não pode deixar a boiada passar do jeito que a gente tenta, mas... É que o ano que vem tem carnaval liberado depois da pandemia. Tem carnaval do mundo, tem muita festa. Tem São João, né? Eu tô no Nordeste, tem São João. Tem São João. O brasileiro vai ter muita coisa pra esquecer. Eu só não sei se o brasileiro vai ter gasolina pra ir a todos esses eventos. Ah, não vai. Não vai. Com certeza. Essa pergunta é muito fácil, assim. Eu não sei também se vai ter comida pra gente comprar, comer no São João. Do jeito que as coisas estão indo, vai ser a ladeira abaixo. Mas vai ter fogueira. É, a gente vai... Mas a gente vai ter um grande desafio, na verdade. E o desafio vai ser lidar com fake news no ano que vem. A gente tem um site essencialmente jornalístico, embora a gente faça muito teste. E esses testes são jornalismo, tá? A gente tá se entretendo, de algum jeito. Mas a gente vai ter um grande desafio, que é depurar notícias. Depurar essas notícias vai ser muito difícil. Porque vai vir fake news de todos os lados. A gente tava achando que a gente podia chegar num ano que vem com uma eleição fácil. Mas tem muitas terceiras vias prováveis que podem bagunçar a história toda. E você sabe que você vai ter que cobrir um pouco de política, né, Felipe? Você tá pronto pra isso? Eu tô prontíssimo pra isso. Prontíssimo. Eu acho que, assim, é muito doido, né? Porque eu acho que tudo que a gente prevê agora vai estar errado. Porque quem ia imaginar, em 2017, que um ano depois a gente ia estar falando sobre uma madeira de piroca na Jornal Nacional, sabe? As coisas, elas vão entrar num vótus ali de loucura que eu acho que ninguém tá preparado. Mas eu acho que a gente... Assim, é isso. A gente vai ter que desmentir um monte de coisa. Vai ter que perder esse tempo. Que, em vez da gente falar coisas importantes, a gente vai ter que ficar desmentindo a galera falando de besteira. Mas eu acho que é importante também. As pessoas, uma hora, vão ficar de saco cheio. Eu tenho muita esperança nisso, assim. De que não vai ser à toa, sabe? Alguém, uma hora, vai cair uma fit e falar assim, não, putz, desculpa. Vai ser um trabalhão fazer política no ano que vem. E eu tô cansado desde já, na verdade. Tô cansado desde já. E eu tô pensando aqui. A gente se posiciona contra o governo que tá aí. Óbvio. Isso pra mim é muito óbvio. E é uma questão muito aberta no BuzzFeed. Mas será que a gente se posiciona a favor de algum candidato? Quero ouvir você, Felipe. Essa conversa, a gente não teve em reuniões de pauta. Não teve, não teve. Cara, eu acho que não. Eu acho que a gente vai falar abertamente sobre as situações. Eu acho que o BuzzFeed tem uma linha editorial muito, muito clara. Pra gente não é uma decisão muito difícil ali, né? Se tiver esse segundo turno, nossa editorial do Estadão ia ser muito diferente. Mas eu não acho que a gente vai ter que defender um candidato. Eu acho que a gente vai mostrar muito clara as atrocidades de um candidato. Eu acho que a nossa posição, pelo menos a minha, sempre foi essa, assim. De, tipo... Eu não preciso defender alguém se o outro lado é muito, muito, muito grotesco, sabe? E é o que a gente tá vivendo hoje, assim. Putz. Eu não consigo imaginar um cenário pior pro Brasil do que o que a gente viveu nessa pandemia. Sim. Eu acho que qualquer coisa seria melhor. Você pensa igual? O que você acha? Eu acho que a pandemia mudou muita coisa na vida de todo mundo. Mas eu acho que a gente vai esquecer tudo que foi mudado e vai voltar a viver como era antes. A gente vai largar os cuidados de mão. Acho que esse é um outro post, inclusive. Cuidados que a gente deixou de tomar. A gente já vai retomar a vida. Acho que a gente vai largar de mão tudo. Literalmente, né? Porque quem lava a mão ainda assim e assim, pouquíssima gente. Pouquíssima gente. As pessoas já estão deixando de usar álcool em gel e tudo mais. Mas eu acho que a pandemia traz lições pra gente. E são lições pra valorizar o próximo mesmo. Pra entender o valor da vida. Que as vidas não são só números. Como a gente normalmente vê as pessoas falando no telejornal. A gente se acostumou a ver gente morrendo com tanta constância que a gente não sente mais pelas pessoas que morreram. É isso. Essa é uma verdade. O número foi muito grande, né? É isso, sim. A gente tá comemorando agora quando morrem 200 pessoas por dia. E tá abrindo balada. Porque há dois meses atrás, três meses atrás, eram 4 mil. E de 4 mil pra 200 é um milagre, assim, quase. Mas 200 pessoas é muita gente ainda morrendo, né? É muito foda. A gente tá numa situação muito... Beirando a desumanidade mesmo, né? Tá. É isso. Isso me deixa mais chocado. BuzzFeed é um site que deixa as pessoas felizes, né? A gente entra no BuzzFeed pra se conectar com as pessoas. Pra fazer teste. Porque a gente pode fazer teste disso, é um tapete, é uma barriga de gatinho. A gente pode fazer o teste do que quiser, né? Graças a Deus. Mas eu também considero que a gente tem uma função muito fundamental. Que é uma função de deixar tudo mais leve pras pessoas. Porque o mundo tá muito difícil. E a gente não vai fechar os olhos pro que tá acontecendo. Mas a gente pode até falar do que tá acontecendo de um jeito mais leve, né? É uma linha fina, muito difícil entre jornalismo e entretenimento. Embora os dois andem juntos. Mas eu acho que é uma linha que precisa ser construída. Por mais gente, na verdade. Total. Porque as pessoas não sabem falar mais com o leitor, né? Essa é uma preocupação sua, na verdade? Quando você escreve seus textos? Falar com o leitor de um jeito que ele entenda? 100%. 100%. Eu acho que talvez seja a minha maior preocupação quando eu escrevo um texto. Porque a gente fala... Isso é muito doido, né? A gente conversa com um público que ele tem... A gente consegue imaginar mais ou menos o cara que vai ler. A menina que vai ler. Mas na vida real, é um público muito maior, né? Então, a gente tem que pensar mil vezes. Pô, esse termo, ele é muito modernete? Ele é muito legalzinho demais? Porque quando minha mãe... Minha mãe às vezes lê meus textos. E quando ela cai nesse texto, eu preciso também fazer com que ela entenda aquilo, sabe? E eu acho que é uma vantagem que a gente tem de frente a várias outras mídias mais tradicionais que não se preocupam mais em explicar o que é uma taxa de juros, o que é Selic, o que é rachadinha, sabe? Umas paradas que, tipo... Offshore, né? As pessoas falam offshore como se todo mundo soubesse o que é. Exato, exato. E eu acho que é isso, sim. A gente tem que... Isso eu acho muito difícil, assim, mas muito gostoso de brincar no BuzzFeed. Que é conseguir falar com a minha mãe, e com o Millennial, e com o Geração Z, que faz dancinha no TikTok. Ao mesmo tempo... E um post que precisa ser feito no BuzzFeed sobre isso, pensando agora. O que é precatório? O que é precatório? O que é precatório? É muito difícil. É isso. Tipo, a gente fala de uns bagulhos como se fosse maçã. E não dá pra desenhar uma precatória no papel, né? Tipo, é muito complicado. É muito complicado. E eu acho que é uma missão que a gente tá abraçando, assim. E ela não é fácil. Eu acho que a gente não consegue sempre explicar tudo. Mas a gente tenta sempre. E cada vez ser melhor nisso, assim. Eu sinto muito que a gente tem... Dos meses que eu tô aqui pra cá, eu tô aqui faz seis meses já no BuzzFeed. E eu sinto, assim, no dia a dia, a nossa falta evoluindo muito. Isso é muito legal. Isso é um orgulho, assim, de fazer parte. E de conversar, fazer parte da discussão também. Porque é válido e não é válido conversar e discutir. É muito louco. Né? É uma coisa meio difícil de pensar a pauta do BuzzFeed. Porque pode ser tudo. Exato. E ao mesmo tempo, a gente tem sempre que se preocupar com essa história. A gente sabe que a pessoa não acessa o BuzzFeed pra ficar triste. Então, é uma coisa de, tipo... A gente quer informar. A gente quer simplificar a situação. Mas ao mesmo tempo, a gente não quer pesar o clima. E aí... É. É um malabarismo muito doido, assim, né? Que eu acho que... Toda vez que surge um post de gatinho tomando banho, como surgiu essa semana, eu fico feliz. Exatamente. Que é o dia das pessoas. Exatamente. 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 Qual é a coisa que você mais se preocupa na hora de você pular uma pauta? O que é o que mais te pega? A coisa que mais me preocupa é todo mundo entender o que a gente está pensando. Entender porque aquilo está lá. E aí, também me preocupo em a gente dialogar com quem está conversando sobre. Porque eu penso que se determinados assuntos giram em torno de bolhas e as pessoas olham de fora dessas bolhas e não sabem o que esses assuntos significam, e a gente precisa contar o que eles significam. Olha o guarda-sol sendo levantado aqui do lado. Gostosíssimo! Gostosíssimo! Maravilhoso! Eu acho que a gente precisa se preocupar em desvendar coisas para todos. Então, eu acho que, no fundo, a vocação do BuzzFeed é uma vocação até educacional. Uma vocação de simplificar coisas. Total, com certeza. A gente viu, nessa semana, que a gente apareceu em apostila de alemão, falando sobre famílias brasileiras. Aconteceu isso! Aconteceu isso! Eu não vi! Aconteceu um post nosso que foi traduzido para o alemão, em uma apostila de português para falar sobre, era tipo, que tipo de família brasileira é a sua, era uma coisa assim. E aí... Caramba! É muito louco, assim. A gente é meio que um hierógrafo, assim. O nosso teste é um registro ali, né? Desse momento muito doido que a gente vive, assim. A gente tem um registro do momento da sociedade, de fato. É! Total! A gente estava pensando... Total! Tipo, querendo ou não, assim, acho que poucos lugares falam tão bem sobre internet quanto a gente. E a internet, hoje, é a cultura mais importante que a gente tem. É a que mais domina a gente, assim, sabe? A gente imita a Regina Roca há muito tempo nas reuniões de pauta, sabe? E isso, querendo ou não, é parte do que a gente está vivendo, né? É verdade. Se liga, hein? Se liga! Acho que as nossas reuniões de pauta são eternos. Se liga, hein? Da Regina Roca. Acho que faz todo sentido. Porque a gente precisa dialogar com esses memes, mas também dialogar de um jeito que todo mundo entenda. Eu lembro de um post, um dos meus post favoritos, nem foi um sucesso de audiência. Mas foi um post que eu fiquei feliz de fazer. Era um post de Bolsonaro, rebatendo as coisas do Alexandre de Moraes em 10 tópicos. E tudo que ele falava, eu coloquei um gif de algum personagem lindo. Cargalhando muito. É muito doido, né? Eu precisava dizer mais do que isso, né? É isso. Eu precisava dizer mais do que isso. Porque a gente já entendeu, tipo, piada, né? Nada que você está falando, dá pra acreditar. Você tem medo, Fê, às vezes, de fazer uma ironia e achar que a pessoa não vai entender do outro lado? Isso passa na sua cabeça? Eu espero não ser processado. Porque jornalista é pobre. Mas eu tenho muita responsabilidade jornalística, na verdade. Eu acho que é muito importante a gente ter cuidado. Então, colocar na nossa boca só o que a gente sabe que pode ser colocado na nossa boca. Mas eu tive experiências jornalísticas antes que já me fizeram ser cancelado diversas vezes por alas extremistas desse país. Então, eu estou muito acostumado, na verdade. E bicha que cresceu no interior de Pernambuco. Caralho, Fê. E está cancelado desde criança, entendeu? Então, você já sabe como lidar com essas coisas. Eu não tenho muito medo. Porque eu acho que, em verdade, eles precisam ser ditas. Total. Total, total. E você sente, tipo, é muito diferente quando você começou a trabalhar como jornalista? E hoje, assim, mudou muita coisa? Quando eu fui chamado para fazer a internet, a primeira vez, eu não queria. Eu queria ficar no impresso. Veículo de impresso, prestígio, entendeu? Imagina. Jornalista tão, de verdade. Mal sabia eu que estava tomando uma decisão muito errada. Eu tinha que ficar na internet. É. Total. Eu tenho muito orgulho do que é o BuzzFeed hoje em dia. De verdade. Eu acho que a gente vai ser ainda maior. Também. Mas eu acho que a gente consegue, com honestidade e no tamanho que a gente tem, falar de coisas que são importantes para o país. Total. É. Mesmo. Eu tenho muito orgulho do que é o BuzzFeed, da equipe que a gente constrói. Sei lá, em um ano, quase. Ou em abril. Desde abril. Desde abril, a gente não tem treta, por exemplo. Porque a gente trabalha para trabalhar feliz. Total. Em algum momento, a gente precisa, claro, colocar pingos nos is em questões de trabalho. Mas o importante é que o ambiente é desprovido de vaidade. Total. E, sei lá, unido para ter um país melhor, mais progressista e fora Bolsonaro. Brincadeira, não. Não é não. Fora Bolsonaro. Mas isso é muito doido mesmo. A sintonia da equipe é muito alinhada, né? As pessoas todas entraram ali com uma cabeça... E eu acho que isso também é reflexo das coisas que a gente escreve, né? A pessoa nem se candidata para uma vaga de trabalho em que ela vai defender terra plana ali, né? Tipo assim... E, ao mesmo tempo, é muito fácil, né? Isso, assim. A gente está, sei lá, excluindo aí uma grande parte da população de se aplicar essas vagas. É, mas é uma questão importante. Acho que para você estar no BuzzFeed, você precisa ser progressista. Você não precisa ser, sinceramente, a ideia que os outros têm do que é isso, né? É isso. Exatamente isso. A gente tem diversidade de ideias. A gente discorda em muitas coisas. Total. A única questão que a gente não concorda e nunca vai concordar com o resto do mundo é que o fascismo não é aceitável. As pessoas precisam ter direitos iguais, portanto, tem que só se concordar nisso. Exato. A gente quer muito pela equanimidade. Total. Está faltando você fazer alguma coisa no BuzzFeed? O que foi? Desculpa, falhou. Está faltando você fazer alguma coisa no BuzzFeed? Faltando fazer? Cara, acho que não. Foi um teste muito louco que você queria fazer em uma coisa ainda? Cara, não. Eu acho que a gente tem um negócio de... E a ideia é executar muito rápido, assim, né? Não dá nem tempo de ficar... Putz, ai, que pena. Porque acho que o nosso sistema de trabalho... Isso é uma das coisas que eu gosto muito, assim. Ele é muito na base da tentativa e erro, né? Vamos tentar fazer isso aqui? Ah, vamos. Se ninguém ler, se ninguém gostar, putz, a gente não faz mais. Se gostar, que legal que gostou, sabe? Então, eu acho que isso é ótimo pra gente entender o nosso público também, né? Sobre os assuntos que a gente deve mais investir. Eu, putz, super... Desde que eu entrei, eu super tô lendo mais sobre K-pop. Porque eu sei que é um negócio que os fãs do BuzzFeed gostam. E, putz, eu quero contribuir mais com isso, assim, sabe? Ou seja, essa é a grande revelação dessa conversa. O Felipe entrou pra um ar, né? Exatamente. Eu vou tatuar o Jim do BTS nas minhas costas. O Felipe cortou o cabelo pra estar nessa palestra. Eu queria deixar isso bem claro. Enquanto eu tô dispensado, ele cortou. É isso. Essa foi a surpresa, né? Você não tinha me visto ainda sem cabelo? Não, não tinha. Eu vi você na praia... A gente vai encerrar essa conversa, porque eu preciso voltar pra minha praia e aproveitar enquanto ainda tem sol. Arrasou. Porque o Felipe precisa ir viver a vida, porque o plantão dele tá chegando ao fim nesse exato momento pra essa palestra. Cobri uma cervejinha. Mas essa conversa, na verdade, é uma conversa pra te convidar a pensar no progresso. É uma conversa pra te convidar a entender que todo mundo precisa de direitos equânimes. A gente não é igual. Eu não sou igual ao Felipe, não sou igual a você. Não é sobre igualdade. É sobre equanimidade e direitos. Então, acho que a gente precisa entender que o BuzzFeed é um espaço em que todo mundo pode ser o que quiser. Com parceiros legais como a Campus Party, como ela tem sido. E um espaço em que a gente vai lutar pelo progresso. Portanto, ano que vem, vota direito. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente não aguenta mais desmentir bobeira, gente. Pelo amor de Deus. A gente não aguenta mais desmentir bobeira, gente. Vamos aguentar uns mais. Essa conversa vai acabar por aqui. Dois minutinhos antes. Mas você fica por aí, porque tem muito mais coisa na Campus Party em breve. Felipe, eu amei falar com você. Eu amei também, Fê. Boa praia. Obrigado por trabalhar no plantão. Tchau, gente. Bruno, obrigado pelo apoio. Tchau. Beijo, gente. Valeu. Tchau, gente.